Conversa com o meu povo Ressuscitou como disse Somos uma imensa nação constituída pela fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado homens e mulheres espalhados por todo o mundo convocados a testemunhar sua presença salvadora a todos certo de que este anúncio é portador de vida e de esperança nos anos de sua vida pública o Senhor Jesus semeou esta esperança nos muitos encontros com as pessoas como sinal da sua vitória sobre o pecado e a morte ninguém passou em vão ao seu lado aos seus discípulos mesmo quando tinham a visão obscurecida o Senhor anunciou-lhes o seu mistério de morte e ressurreição e sua palavra se cumpriu Jesus Cristo ressuscitou como havia dito no correr dos séculos este anúncio chega a sucessivas gerações através do testemunho a averiguação científica no sentido frio que a caracteriza não é suficiente para crer trata-se de uma moção da liberdade que traz consigo o risco em que a pessoa aposta antes de tudo na honestidade e na seriedade de quem diz Jesus ressuscitou é uma experiência semelhante ao acreditar no amor dos outros pode-se fazer mil observações mas o passo decisivo será dado pela liberdade de quem se arrisca quem diz eu creio torna-se por sua vez anunciador da mesma verdade e o resultado é que até o dia da volta do Senhor no final dos tempos a mesma força transformadora da ressurreição de Cristo se atualiza e produz os seus frutos queremos celebrar a Páscoa de Jesus Cristo mais uma vez nas últimas semanas a igreja propôs um caminho de conversão que de certa maneira antecipou o que se quer viver na Páscoa é uma vida nova na superação do pecado e da maldade quem se reconhece frágil e pecador diante do Senhor Jesus Cristo não teme aproximar-se do tono da graça mas experimenta o acolhimento da misericórdia e do perdão Páscoa é a alegria da conversão a Jesus Cristo celebrar a Páscoa é deixar-se iluminar por Jesus Cristo na vigília pascal o rito da luz expressa tal disposição a escuridão da noite é vencida pelo fogo novo sinal do ressuscitado eis a luz de Cristo graças a Deus porque a esperança se acende no coração de todos os homens e mulheres esta noite lava todo o crime liberta o pecador dos seus grilhões dissipa o ódio e dobra os poderosos enche de luz e paz os corações na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor acolhei ó Pai Santo o fogo novo não perde ao dividir-se o seu fulgor assim proclama a igreja na Páscoa celebrar a Páscoa é fazer memória dos feitos de Deus por isso as celebrações pascais são abundantes na proclamação da palavra do Senhor é costume passar algumas horas em oração vigília de sábado para domingo na Páscoa ouvindo os passos principais da história da salvação atualizam-se palavras que iluminavam as celebrações pascais no Antigo Testamento quando vossos filhos os perguntarem que significa este rito respondereis é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou ao lado das casas dos israelitas no Egito quando feriu os egípcios e salvou as nossas casas ou a palavra do livro do Deuteronômio quando amanhã teu filho te perguntar o que significam estes mandamentos estas leis e estes decretos que o Senhor nosso Deus vos prescreveu então lhe responderás nós éramos escravos do faraó no Egito e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa o Senhor fez a nossa vista grandes sinais e prodígios terríveis contra o Egito contra o faraó e contra toda a sua casa ele nos tirou de lá para nos conduzir a terra que havia jurado dar a nossos pais o Senhor mandou que cumpríssemos todas essas leis e temêssemos o Senhor nosso Deus para que fôssemos sempre felizes e ele nos conservasse vivos como o fez até hoje seremos justos se guardarmos estes mandamentos e os observarmos diante do Senhor nosso Deus como ele nos ordenou Páscoa é memória cheia de gratidão celebrar a Páscoa é renovar a graça do batismo a liturgia da igreja é feita para louvar a Deus e santificar os fiéis todo o caminho quaresmal percorrido pelos cristãos os conduz à noite pascal quando acompanhando os que nelas são batizados todos renunciam ao pecado e ao demônio e professam a fé creio em Deus Pai Filho Espírito Santo creio na igreja na ressurreição da carne na remissão dos pecados na vida eterna velas acesas no sírio pascal expressem a mesma vida recebida no dia do batismo depois a mesma água sinal da vida no batismo é aspergida sobre o povo de Deus reunido banhados em Cristo somos uma nova criatura as coisas antigas já se passaram somos nascidos de novo aleluia canta a igreja na liturgia pascal celebrar a páscoa é participar da ceia do senhor onde o verdadeiro cordeiro pascal nosso senhor jesus cristo é dado em alimento na santa eucaristia páscoa é comunhão pascal vivida de forma profunda e participada deixando para trás os ressentimentos ódios e rancores abrindo-se para que as marcas do pecado sejam superadas celebrar a páscoa é viver de forma diferente pelo batismo ensina São Paulo fomos sepultados com ele na morte para que como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do pai assim também nós vivamos uma vida nova pois se formos de certo modo identificados a ele por uma morte semelhante a sua seremos semelhantes a ele também pela ressurreição sabemos que o nosso homem velho foi crucificado foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado de maneira a não mais servirmos ao pecado pois aquele que morreu está livre do pecado e se já morremos com Cristo cremos que também viveremos com ele sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais a morte não tem mais poder sobre ele pois aquele que morreu morreu para o pecado uma vez por todas e aquele que vive vive para Deus assim também vós continua São Paulo considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus a palavra de São Paulo é um roteiro precioso para viver a Páscoa celebremos do jeito que o próprio apóstolo recomenda a festa com os pães ázimos da sinceridade e da verdade nossos votos de Páscoa cheguem a todos os irmãos e irmãs com o convite a nos tornarmos sinais de vida nova há muita gente que espera o sinal de uma vida diferente da parte dos cristãos há um clamor pelo testemunho mais ativo nas estruturas do mundo no compromisso com os valores do evangelho com a dignidade da vida humana e com a verdade cabe nos dar uma resposta corajosa e alegre para que o facho luminoso do Aleluia Pascal continue a percorrer as estradas do mundo através de nossa geração Santa Páscoa para todos conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nosso programa sempre tem este momento de diálogo com o qual eu posso buscar junto com você as respostas às perguntas que nos são enviadas hoje começo respondendo com muito carinho a mensagem de Dona Maria dos Reis que é lá da paróquia do Sagrado Coração de Jesus do Distrito Industrial Dona Alberto posso te chamar de amigo pois fico muito feliz com o programa Conversa com o Meu Povo suas palavras tocam profundamente o meu coração sou da paróquia Sagrado Coração de Jesus do Distrito Industrial muito obrigado Maria dos Reis obrigado pela delicadeza da sua mensagem mas nós construímos juntos este programa e todas as atividades da Fundação Nazaré de Comunicação aproveito para dizer que várias pessoas nos mandam algumas mensagens mas sem a referência de onde são as pessoas algumas perguntas ou situações descritas nas cartas que nos enviam pedem uma resposta pessoal não são questões que possam ser colocadas em público mas para que essa resposta pessoal chegue é necessário que nós tenhamos o endereço a identificação completa da pessoa eu tenho recebido por exemplo perguntas ou cartas até bem longas de pessoas quem é sabe disso recentemente recebi uma carta bem longa só que não havia a indicação correta para que a resposta fosse enviada a pessoa há algumas semanas uma pessoa me fez perguntas a respeito de uma situação peculiar que viveu mas faltava também o endereço para que eu responda então eu peço a todas as pessoas quando querem tratar de questões mais pessoais mais delicadas saibam que eu preciso ter a forma para responder porque senão fica ruim parece que a pessoa não teve a sua pergunta ou a sua sugestão contemplada mas isso acontece por quê? por exemplo uma mensagem que chega anônima é claro que ela não terá uma resposta uma mensagem que chega sem o endereço fica difícil nós nos dirigimos à pessoa mas de qualquer forma eu lhes agradeço muito porque é um vai e vem de mensagens de perguntas e quando eu chego a uma paróquia e nós bispos vamos diariamente às paróquias quando eu chego às paróquias é muito bom porque nós encontramos as pessoas e elas tantas vezes nos dizem sobre o seu acompanhamento da programação dos meios de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação que aliás são patrocinados por você quem leva para frente esses meios de comunicação são as pessoas que se associam a nós nós não somos emissoras comerciais nós vivemos da ajuda das pessoas da participação quem se associa a família Nazaré é que nos patrocina porque é o povo de Deus que leva para frente esses meios de comunicação por isso ao agradecer todas as pessoas que já ajudam chegue também ao coração de todos o meu apelo o meu convite para que participem conosco perguntas que nos foram enviadas Liana Cláudia Menezes do bairro Sacramento o purgatório existe? se nós acompanharmos no catecismo da igreja católica existe um ensinamento que sim eu vou fazer uma comparação muito simples que já trouxe neste programa em outra ocasião eu quero explicar de uma forma muito simples quando cada um de nós fizer a sua Páscoa pessoal quer dizer a morte nós nos encontraremos com nosso Senhor nele vamos imaginar como se fosse esta folha que está aqui nele que é a luz do mundo eu vejo a minha vida que está lá certamente vai haver uma dor muito grande ao perceber tudo que não foi manifestação de Jesus Cristo na nossa vida mas se a pessoa fez aquela escolha do segmento de Jesus se ela disse o seu sim a Deus essa escolha purga purifica este momento é de purificação essa experiência dolorosa nós chamamos de purgatório é a dor que eu sentirei ao perceber aquilo que não foi de acordo com Deus em minha vida mas esta pessoa espero que todos nós vivamos assim esta pessoa já fez a sua escolha pode acontecer e não desejo isso para ninguém que alguém diga um não radical a Deus o resultado seria inferno o inferno precisa existir se nós queremos dizer que existe a liberdade humana porque um homem e uma mulher podem escolher não seguir a Deus mas eu desejo que todos que você e eu nós todos sigamos a nosso Senhor sejamos seus discípulos e vivamos a sua palavra Luciana Aparente do bairro Marco o Senhor podia me explicar sobre guardar o dia de descanso fico meio confusa quando a Bíblia diz para guardarmos o sábado e guardamos o domingo e o que é este guardar os domingos e festas a norma judaica falava do sábado o dia do descanso Jesus morreu numa sexta-feira celebramos nessa semana sexta-feira primeiro dia o sábado foi o segundo dia o dia para o judeu começava às seis da tarde e aí o domingo terceiro dia nós dizemos ele ressuscitou ao terceiro dia tanto que nós não temos primeira feira nós temos domingo e essa palavra quer dizer dia do Senhor segunda-feira terça-feira e daí por diante como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana logo nos primeiros séculos os cristãos começaram a comemorar o dia da ressurreição do Senhor domingo é o dia da ressurreição por isso a nossa festa semanal é no primeiro dia da semana o dia do domingo guardar os domingos e festas significa que você primeiro vai participar da Eucaristia que é a coisa mais importante mais digna que alguém pode fazer num dia de domingo ou de um dia santificado por exemplo Natal então dessa forma nós santificamos o dia do Senhor que é também o dia do descanso o dia do repouso os cristãos começaram a fazer isso no princípio houve muita polêmica muita discussão mas hoje de cristão são poucos grupos que comemoram o sábado a maior parte não só igreja católica mas a maior parte das igrejas cristãs comemoram o dia da ressurreição de nosso Senhor Vandilene Cardoso Lobato de Ananindeua pode me explicar o que é um dogma de fé e pode citar um veja só o dogma de fé significa alguma verdade que a igreja procurou refletir fundamentar na Sagrada Escritura então ela afirma com toda clareza Jesus Cristo é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem um só Deus segundo uma só pessoa segundo a pessoa da Santíssima Trindade com a natureza divina e a natureza humana quer dizer é um dogma é uma verdade que nós todos precisamos acreditar isso é que é um dogma de fé existem os dogmas marianos o dogma da Santíssima Trindade que é Deus Pai Filho Espírito Santo e daí por diante são as verdades da nossa fé que todos devemos responder com a fé cristã segura e certa mais uma pergunta de Jacira Sampaio do bairro Jurunas Dom Alberto sou católica e praticante mas vejo tantos embates entre religiões o senhor pode me responder se religião salva aqui a gente muitas vezes escorrega porque as palavras são mal utilizadas então alguém vai dizer assim olha religião não salva então você pode sair da igreja católica e ir para outra religião para outro grupo religioso é uma falácia é uma mentira que se enfeita de verdade quem é que é o salvador nosso senhor Jesus Cristo Jesus Cristo instituiu a igreja tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja os apóstolos fundaram a igreja naquela naquele testemunho especialmente Pedro e Paulo e os outros apóstolos o sangue dos apóstolos regou as sementes da igreja e ela se espalhou a igreja é a comunidade daqueles que são salvos todos os meios de salvação já cira se encontram na igreja católica eu vou dizer que esses meios de salvação não se encontram também em outros grupos religiosos porque Jesus fundou uma só igreja e depois houve divisão nesses grupos de uma única igreja mas aquela que nosso senhor fundou é a igreja católica não nós temos muitos meios de salvação por exemplo temos com a maior parte das igrejas cristãs em comum o batismo a fé na Santíssima Trindade e daí por diante muitas outras coisas bonitas eu não vou excluir as pessoas da salvação mas eu vou dizer com muita clareza que todos os meios de salvação estão presentes na igreja católica e que ninguém precisa sair da igreja católica para buscar a salvação até porque quem dá a salvação é nosso senhor Jesus Cristo e é na igreja que se encontram estes meios estes caminhos para a nossa salvação Márcia Mercês da Marambaia uma pessoa que vive em estado de pecado pode comungar o que fazer para receber a Eucaristia se uma pessoa está numa situação permanente irregular ela deve procurar a mudança na sua vida confessar-se transformar a sua existência ver como pode se é o caso regularizar a sua situação de tal forma que aí seja possível que essa pessoa busque a Sagrada Comunhão existem casos dolorosos nos quais nós não encontramos a solução tão fácil mas esses casos são acompanhados com atenção com misericórdia e com bondade da parte da igreja caríssimo irmão caríssima irmã Dom Vicente Zico e eu iremos a Roma representando a Arquidiocese foi um bonito presente que nós recebemos ganhamos a viagem para visitar Roma nesses dias da canonização de João Paulo II e de João XXIII nós viajaremos na segunda-feira de Páscoa os outros dois bispos permanecerão aqui e depois na semana seguinte os bispos se encontrarão em Aparecida no Estado de São Paulo para a Assembleia Anual da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e este nosso programa Conversa com o Meu Povo continuará neste período com o Padre André Télis e depois no início do mês de maio quando nós retornarmos da Assembleia dos Bispos então retomamos o ritmo normal da conversa com o meu povo desde já o meu agradecimento ao Padre André Parco de Santa Rita em Ana Lindeua por esse serviço precioso que ele presta quando acontece o caso de eu ter que estar fora da Arquidiocese conto com as orações de vocês terei uma grande alegria de conduzir Dom Vicente Zico que foi ordenado bispo pelo Beato e daqui a pouco Santo João Paulo II e Dom Vicente está muito animado e a nossa Arquidiocese se orgulha de poder levá-lo para participar destas celebrações Deus abençoe a todos e que a Páscoa seja muito santa e verdadeira abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém